dança na numeração fixa do Botafogo para 2024. O meia-atacante Matias Segovia, o Segovinha, deixou de usar a camisa 10 do Glorioso e vai usar a 19 que estava sendo utilizada por Diego Costa na temporada passada e que era dele antes de herdar a 10 de Gustavo Sauer. O número 10 vai para Savarino, segundo o UGR nesta quarta-feira, 24-1. O atacante venezuelano ainda não está regularizado para estrear no Campeonato Carioca, os outros reforços já tinham conhecido suas numerações, John assumiu a 12 que era de Lucas Perry, Lucas Alter herdou a 3 de Carly, Emerson Urso será o 18 que estava com Lucas Fernandes e Alexander Barbosa veste a 20.